Hello! Começou a semana, Lucas. Coisa boa, Sol. Boa tarde pra você, boa tarde pra você estar em casa. Fez calor, você falou que ia fazer. Fez, né? Foi dia de verão, não tem problema. Dia de verão ontem, não foi? Hoje continua, ele vai voltar a esquentar de novo. Mais do que ontem. Você acredita? Mais do que ontem. É bom demais, a gente tá quentinho aqui também pra receber você no nosso coração. Bora lá pra nossa mensagem do dia, né? Quem que não erra na vida? Fala a verdade. A gente pode errar várias vezes, afinal a vida é um eterno aprendizado. O que a gente não pode fazer é cometer o mesmo erro mais de uma vez. Aí a gente não tá aprendendo com ela, né? Zóio Verde, o que que tem no programa? Sol, campanha nacional de vacinação contra o sarampo foi prorrogada até o dia 31 de outubro e a Receita Federal deposita hoje o quarto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2020. Durante o programa você participa fazendo suas perguntas pelas redes sociais ou pelo telefone. E você pelo Face consegue participar dos prêmios, então, super kit com produtos da Tracta, Polipet, Cooper, Ortovip e um outro super kit Tarumã. Você vai curtir as duas fotinhos, marcar dois amigos em cada fotinho também e compartilhar. Bora aprender bastante dia de dicas de saúde. A gente falou do calor no comecinho do programa, né? Calor, frio, frio, calor e aí garganta. A garganta pede e principalmente amígdala, Luquinha. Você tem amígdala ainda? Eu tenho ainda, mas às vezes eu não sei o que é dor de garganta, se toda dor de garganta é amidalite ou é diferente. Tem essa dúvida, não é? Tem viral, tem bacteriana, tem tirar amígdala e tomar sorvete de monte ou não. Então, ela é linda e ela entende tudo, ela está aqui para nos orientar. A otorrino laringologista, a nossa linda e querida entrevistada, doutora Rose Marçal. Rose, muito obrigada por estar aqui conosco. Ah, eu é que agradeço estar com vocês. Eu adoro, eu adoro estar no seu programa. A gente ama. Vamos ver como é que está a nossa enquete, Luquinha? Vamos sim, é arroba falando em subande, você acessa, curte já a nossa fotinho com a doutora. Pode colocar para mim, por favor, gol? Isso, está aqui. Aí você também já entra nos stories aqui e responde para a gente. Você tem dores de garganta frequentemente? Olha, também amei. Eu vi o 46% e disse que sim. E você sabe quais os principais sintomas da amidalite? 93%, nem imagina. Pode deixar a sua perguntinha aqui para a gente no nosso Insta. A solta no Face, eu estou no WhatsApp também. Pode mandar pergunta. Vamos lá entender o que é a tal da amidalite. Por que tem gente que inflama tanto, infecciona tanto, dá placas até. Muitas vezes a pessoa fica com febre. Por que, doutora? Bom, as amígdalas são órgãos de defesa. Quando nós nascemos, elas nascem e elas estão com a gente para nos proteger. Elas são laterais. Elas estão em uma estrutura lateral, naquelas pilares, anterior e posterior. Como se fosse um espaço que nós temos na garganta. São duas bolinhas que nós temos. Isso que o Lucas perguntou, tipo, a toda dor de garganta é uma amidalite? Não necessariamente, porque nós temos as faringites, nós temos a parede posterior que não tem nada a ver com a amígdala e que também pode doer. O mesmo tecido da amígdala, existe a adenoide também, que as pessoas também confundem. Que é uma estrutura lá atrás, entre o nariz e a garganta, que é muito comum em crianças até os 7 anos. Por elas estarem para nos defender, principalmente nessas mudanças de temperatura, muitas agressões, tomar muito gelado, elas podem sofrer um processo inflamatório e aí vir a doer. Essa inflamação, isso que você comentou, nem sempre é bacteriana. Então, nem sempre é caso de tomar antibiótico. Eu estou aqui para responder as dúvidas de vocês e aí ao longo do programa acho que a gente vai esclarecendo melhor também. E tem bastante, né, Luquinha? Tem, sim. Inclusive a Martinha mandou uma pergunta, doutora, perguntando se a amidalite ataca pessoas com resfriado ou não. Tem alguma coisa a ver um resfriado com amidalite ou são doenças separadas? Bom, o resfriado é um vírus que ataca toda a rinofaríde. Então, é assim, ele ataca o nariz, ataca a garganta. Como as amígdalas são um órgão de defesa, então toda vez que você tem um resfriado, toda vez que você tem um ataque, que alguma coisa tenta entrar no teu organismo, ou sendo vírus ou bactéria, essas estruturas, elas inflamam, elas aumentam por uma resposta imunológica, na tentativa de nos defender. Então, normalmente os resfriados, eles vêm acompanhados de uma rinofaringite e amidalite viral. Entendi. Agora, tem bastante pergunta, doutora, e a gente vai ver isso ao longo do programa. Quando a cirurgia é indicada, principalmente nos adultos, que tem gente que tem infecção recorrente, aí duas, três por ano. Aí, nesse caso, será que é indicada ou não a cirurgia? Já, já a gente responde. Eu dou um abraço para os meninos do Esparta Móveis Planejados, que estão assistindo a gente. E também são muito queridos. Deus abençoe o trabalho de vocês. Aí a gente já volta a conversar com a doutora, mas agora também, bora ficar bem informado com as notícias da redação. A Polícia Federal realiza desde cedo uma operação contra a facção criminosa PCC. Os detalhes agora com o nosso repórter Israel Goldenstein, que está na redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Israel. Tudo bem, Solange? Boa tarde para você, boa tarde para o Lucas e para quem acompanha o Falando Nisso. Uma mega operação nos principais pontos de desarticulação dessa facção criminosa aqui no Brasil. Segundo a Polícia Federal, Solange, são cumpridos mais de 600 mandados em 19 estados e também no Distrito Federal, sendo 422 deles na prisão. Foram bloqueados cerca de 252 milhões em contas ligados ao primeiro comando da capital. Além de integrantes do PCC, os alvos também são familiares e outras pessoas responsáveis por lavar dinheiro para a organização. O foco maior da operação está no estado do Paraná, com 101 mandados de busca, apreensão e prisão. Agora chega uma informação de que na capital paulista tem outros mandados, principalmente na zona sul e leste da capital, Solange. Em Santos, Luquinha, no litoral sul, apreenderam 2 milhões e poucos de reais também. É uma mega operação, segundo a Polícia Federal, a maior até agora em números de dinheiro aí. Bom, a defesa do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, apresentou ao STF um pedido de cassação de liminar que o afastou do cargo. O recurso busca aí derrubar a decisão do ministro do STJ, Benedito Gonçalves, que tirou Witzel da função por 180 dias. A expectativa dos advogados é de que o pedido seja apreciado antes da próxima quarta-feira. Agora, ligado a isso, né, Israel, foi preso no Rio Grande do Sul o suposto operador financeiro do pastor Everaldo ligado, né, como eu disse agora há pouco, essa bagunça toda. Atualiza pra gente. É, Solange, todo esse embrólio aponta para qual local? Para o Rio de Janeiro, onde tem um desvio de dinheiro público do estado da capital fluminense. Você lembra, Solange, na última semana, na sexta-feira, o governador Wilson Witzel acordou com os policiais federais e policiais civis do Ministério Público na porta do Palácio das Laranjeiras. Quem atualiza essas informações é o Marcos Figueiredo. Esse que a gente está acompanhando, inclusive, aí na foto, o Victor Hugo Barroso, segundo a investigação do Ministério Público Federal, ele era o operador financeiro do pastor Everaldo, esse que a gente está vendo agora também sendo conduzido preso na última sexta-feira. A gente lembra que essa operação acabou afastando do governo do Rio o governador Wilson Witzel por um prazo aí de seis meses. Segundo a investigação, o Victor Hugo Barroso, ele era o operador financeiro de todo o esquema. Ficava, inclusive, com 15% do que era desviado dentro da pasta da saúde no Rio de Janeiro. Era ele quem indicava as organizações sociais para fazerem o esquema de corrupção dentro do governo do Rio. E era ele também que operava todo esse esquema de contabilidade paralela. Inclusive, foram feitos os mandados de busca, foram cumpridos os mandados de busca e apreensão em endereços do Victor Hugo, no Uruguai, ontem. Bom, mudando um pouquinho a página, a campanha nacional de vacinação contra o sarampo foi prorrogada até o dia 31 de outubro. Segundo o Ministério da Saúde, o objetivo é ampliar a imunização de adultos de 20 a 49 anos de idade, viu, Luquinha? Não pode deixar de tomar, só, eu não sei se eu tenho que tomar. Eu tive sarampo, depois de perguntar para a doutora se eu fiz. Tem que tomar, é verdade, gente, não pode deixar, viu, foi baixíssima a adesão do pessoal aqui, né, não pode, viu, gente? Tem que tomar, não precisa ter medo, não. Falar sobre o trânsito aqui na região, isso é algumas péssimas notícias, na verdade, hoje de manhã na Dutra. Foram vários acidentes, inclusive um também com morte. Vamos comentar com o pessoal em casa. Vamos sim, Lucas, a gente começa falando sobre esse acidente com morte. Foi um motociclista que, infelizmente, perdeu a vida na estrada mais movimentada do país, no quilômetro 142, em frente à General Motors. A informação é que ele bateu de frente com outro veículo que saia da pista express, da pista marginal da Via Dutra. Ali tem sempre as entradas aos bairros da região leste de São José dos Campos, que propicia também essas ocorrências. Outro acidente, Lucas, 174 entre Jacareí e Guararema. Uma carreta deu L na pista no sentido Rio de Janeiro. Também tivemos outro acidente no quilômetro 136, entre São José dos Campos e Caçapava. Também duas carretas com L na pista. Portanto, rodovia Presidente Dutra é interditada em dois pontos. No quilômetro 174 e no quilômetro 136, sentido Rio de Janeiro. Falando sobre a rodovia dos Tamoios, trânsito flui bem, sem nenhum ponto de lentidão. O destaque fica apenas para o tempo, que um dia é muito bonito, né, Lucas? Bonito mesmo. A gente até comenta com vocês, então. Semana sem previsão de chuva e calor vai aumentar. Vai dar uma refrescada, mas depois volta a aumentar. Começando por hoje à tarde, em Campos do Jordão. Sol entre muitas nuvens, máxima de 23 graus, mínima de 8. Jacareí, máxima de 27. Taubaté, 29. E Cachoeira Paulista, máxima de 30 graus. No litoral, também tempo estável. Em Caraguatatuba, máxima de 28. Possibilidade de chuva em Gabela, com a máxima também de 28. Em São José hoje, máxima de 27. Amanhã mesmo. Mas depois, olha lá para sexta-feira. Máxima de 32 graus, sem previsão de chuva. Amanhã, pequena possibilidade de chuva. Vamos torcer para vingar, né? Bom, Justiça determina que ex-médico Roger Abdel-Massir volte para a cadeia. A gente já comenta com vocês também. Estavam achando, acharam, já foi. A gente já dá dica para você também sobre isso. Mas hoje a gente também tem a conversa muito bacana ao vivo com o doutor Otávio Fonseca. Daqui a pouco, no programa Falando Nisso, vou responder a duas perguntas realizadas a respeito de quando o paciente tem pouco osso, se é possível ou não fazer o implante. E para aquele paciente que fica meio nervoso ao enfrentar a consulta com o cirurgião dentista, se pode ou não tomar algum medicamento. Não perca!